Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Leia, eu adoro viajar e nesse vídeo aqui de hoje você vai ver a gente conheceu uma galera saindo do parque das cataratas de Foz do Iguaçu, né? Que é a sétima maravilha do mundo, natural do mundo. Conhecemos uma família, um casal e uma filha de 32 anos, a Cris, e fomos todo mundo junto e misturado para a Argentina, atravessando a fronteira, comemos lá, fizemos comprinhas, fica aí com o vídeo. Eu espero que você goste de um joinha para mim e se inscreva no canal se você gosta de Titi. Aqui tem de tudo, brechó, curadoria, viagem, casinha, comidinha, tudo que você possa imaginar. Aqui é um canal multi, multi coisa da Leia. Fica aí com o vídeo. Podrinho, velho, tipo assim, é uma pousada de estudante. Mas não já tem, né? Vai tomar banhozinho. Isso, e a segunda vez que eu já tô rara, em 2019 eu vim e fiquei no meu lugar. Não nos atende direitinho. Marcos fez fronteira para lá? É exceção. Ah, deve ser do Brasil, essa daqui, né? Mãe, é... E agora? Como é que é o negócio aqui mesmo? A cidade, isso aqui? Porto Iguaçu. Então, se você vê isso, parece que é essa rota, essa rota, é isso aqui mesmo. Olha lá, doana, se você tem... O cara foi a pé, pegou o ônibus e foi a pé. 20, sei lá, 30 minutos andando num sol quente, você é louco. Vai a pé. Vai a pé. E agora? Será que aquele vai lá? Vai andando. Ah, segue o carro. Mas esse carro tá aqui... Ô, mamãe, mas basta que pareça que você voltava, vai ali. É, tem um táxi ali. Automóvel, olha lá, para a esquerda. Aqui é o ônibus. E ali, você tá com a palavra por quê? Eu não sei, mamãe. Você perguntou se ela parou. Não sei. É aqui do Brasil, meu Deus. Eu vou estar aqui. Acho que ali já é a... Aí, Cris. Ela falou assim. E o ônibus é a mesma coisa. É muito melhor ainda que se ele tá com a boca. Volta, alerta, alerta. Eu acho que filmar é suspeito. Mas eu vou parar. Não sei se eu parou. Filmar é suspeito. Por quê? Você é turista, eu vou parar e ir lá. Não, mas lógico, você vai guardar o celular. Agora já é argentino aqui, ó. Olha a bandeirinha. Bonita. Você anda pelo menos tão boa, né? Tá, tipo. Adentro? Aí, ó. Bem-vindo. Bem-vindo à República Argentina. Chegando ali, gente. Olha lá, a placa do Paraguai. Isso aqui é placa de fósforo. Nunca vim. Olha lá, Dulce. Fui aqui, galera. Aí, ó. É aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Olha lá, ó. Vamos começar. Estamos em solos argentinos. Vamos ver os irmãos. Eu leio a Bíblia, eles lembram. Nossa, que legal. É, tá boa aqui a pista, hein? Mas não sei nem onde vai, pra onde fica. Não sei de nada. Eu vou tudo descobrir junto. A Waze funciona aqui. Funciona aqui? Não. Provavelmente. Nós estamos aonde? Aqui me chamam aqui. Puerto Iguaçu. Iguaçu, por exemplo. Ele falou que é dois quilômetros, né? Pra chegar na cidade. Pra chegar na cidade. Ih, cassino. Aqui tem cassino de verdade. Ah, eles passam também no cassino, mas... Ah, mas nós não vamos jogar? É, mas eles não passam. O meu passeio é mais barato. É pra ficar de sair, ó. Pode ver que você não perder dinheiro. É. Vai se economizar mesmo. Tá, tá. Você é louco? Não, eu não tenho coragem de fazer esses passagens. Vocês fazem, não. Eu tenho medo. Então, a gente não viu. Eu pensava que ia pro outro lado. E a gente fechou em cima da hora pra ir jogar. Ah. Olha a placa. Deixa eu ver. Eles vão chegar mais tarde. Pra levar a gente amanhã, no Paraguai. Ah, isso. Então, ela falou que ela vai nascer ao shopping. Fala pra ela. Foi o único que a gente não comprou. É de confiança? É. Mas é mais caro. É o mais caro que tem lá. Então, ele queria que eu pôr um negócio de game, né? Não, esse é tacado game. Acabou que achou meu telefone naquele que precisa pesquisar. O mais barato. E é lindo, meu, né, Cris? É bonito. Tá conversando. Ah, e o tablet. Meu irmão precisa comprar o tablet. Ah, tem bastante. Tem com caneta, né? Tem. Gente, bonita aqui, cara. Ah, eu quero um. Olha agora. Pra onde vai? E agora? Ai, meu Deus. Não tem GPS, não? Iguaçu, tem pra lá. Eu acho que é pra lá, hein? Pode ligar e entrar lá. Liga. Vê se funciona esse Waze. Filma aí que nós estamos em Argentina, amigo. Olha o Maradona ali. Olha lá o Maradona. Vou falar pro pessoal, não vai nem acreditar que eu estive aqui. É. Bom, sério mesmo. Depois que inventaram montagem no celular, agora... Ah, e aqui filma a placa República Argentina que escreve. República Argentina. Dá um zoom aí. República Argentina. Olha o carrão, o cara. Uau. 2.880 é mais. Meu amor, fica quieto. Olha o baita de um bichão. Ai, olha quanto custa a gasolina. Olha, 9 mil pesos. Como é que é, né? Vendendo o negócio? Pessoas. Olha lá, aqui já é a cidade ali, hein, gente? Eu trouxe alguns pesos aqui. Você trouxe mesmo? Eu trouxe. Que benção, cara. Tá pesada, sabe? Olha lá. Mas não vale nada, né? É. Tem que trazer um, assim, ó. Calha massa. Gente, mas é bonitinho aqui. Hospital, olha. Limpinho. Um peso dá quanto? Quanto reage é um peso? Nossa, gente. Olha lá, é por mil e mil, né? Não vale quanto? Não sei que... É muito, hein? É uns 4 reais dá uns. 10 mil. 10 mil e 4 reais. E aqui é a prefeitura? Olha que bonitinho é banco. Que bonito. DNA. Acho que é Banco Nacional da Argentina, talvez? A senhora deveria adiar sua viagem pra amanhã. Vai com a gente pra Paraguá de novo. Tá doido? Vamos embora amanhã já? Vamos pra Maringá. Ah, Maringá. Pra seguir nossa lá. E depois pra Londrina. É, tem um momento que mora aí. Mas depois você pega essas lojas. Não, nós você manda um zap, Cris. Eu te mando tudo direitinho. Acho que eu já te mando um oito. É, já pede, já pode... Pra não esquecer. Pode ser, marca aí, por favor. Mas lembra a gente. Mas você não marcou lá no carro? O meu? Oi? Você não marcou meu número lá no ônibus? Mas eu tô sem bateria. Então... É que é um tangão hoje, né? Olha lá. Olha lá o mini market ali. Ah, quero ir nesses mercados, gente. Ah, eu também quero farmácia. A farmácia aqui, eu não sei se aqui tem. Será que tem? Deve ter. Aquela marca Cermagloss, que é muito boa. Será que é barato? Vai descobrir. O turismo... É barato. 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 Esquerda aqui, junto com esse povo? É barato. É barato. É barato. É barato. Gente, é bonito aqui, cara. Pensar que eles foram só espanhol agora, né? Vinícius, você tá na Argentina, meu. Você já tá internacional agora. Pelo amor de Deus. Chega de Paraguai. Agora você tá na Argentina. Tá evoluindo. Detalhe, né, galera? Tô dirigindo. Tô de carro. Tá bom pra você? Com meu carro, ó. Com meu gordinho. Com meu filho. Você tá doido? Em quantos dias vocês chegaram aqui em São Paulo? Vocês pararam pra dormir? Literalmente é um dia. Literalmente. Essa é de lá quatro e meia da manhã. Cheguei em casa que a Velga ainda faltava 140 quilômetros ainda. É caminho para o Paraná? É, pai. Eu conto pra você. A gente pediu doido na casa do tio Beto. E depois me disse que de manhã vim pra cá. Eu acho que é de carro. Por quê? É caminho. De carro é melhor. Vai lá, fazer uma parativa. É, vai aqui no curso. O cara veio a pé aqui, meu. Você tá no... Aí ele passou nesse mercado, carinha. Tem uma que foi filmar lá na... Tem que ver onde foi de Paraná. É verdade. Ele foi achar amarelo ali. Mas eu vou no mercado, se eu não for no mercado, meu Deus. Mas quer ver as coisas diferentes? Se eu comprar os trens, é diferente. Ah, precisa. E é bom ver. É coisa diferente. Chega de dais. Boazinha, bonita. Chega de... Como é que é? Ai, eu adoro dais. Adoro. Chega de liberdade, né? Não. Eu quero ir no... Eu sou hoje... Filma aí pra nós. Filma. Ah, cameraman. Eu tô filmando que você tá xingando. Ah, o nome? Tá chato, né? Bora com isso. Eu acho que nós estamos no caminho errado, né? Não, não. Não tá certo. Eu sempre acho. É o final. É, minha mãe se colocou contra. O cara feia a pé aqui, menino. O cara que eu vi no YouTube. Tá lá, mano. Eu acho que é feia. Mas que louco, velho. Eu acho que corre 40 minutos que não vai andar 6, 7. Estúdio é um hotel. É, não tem internet. O que é isso agora? O que é isso aí? Centro de Convenção... Convenções de Ligua Azul. Gente, mas não é que nós viemos mesmo, Vinícius? Pelo amor. Você fala que vai, vai, viu? Só vai. Voltou aqui. Voltou, Cris? Voltou. Você entrou... Olha o hotel bonito aí. Você entrou em Homem? A Miriam. Homem. Eu acho que já chegou aí, né? Será que é aí? Deve ser aí, né? Ah, tá parecendo. É assim, olha o buzão aí. O bondão. Ah, é aqui mesmo. Rapidinho. Três fronteiras. Agora, onde que para, né? Aqui mesmo, né Cris? Aqui, vamos para aí. Aqui, olha. Mas aqui ninguém vai ter do meu lado. Ei, a feriña do Rulo ali. Não, pode ser. Olha as capas ali de chuva, né? As catarazes. Aqui, olha. É o marco das três fronteiras. Brasil, Paraguai e Argentina. Nós estamos de carro. E eu estou dirigindo porque eu sou dessa. Ui! Ui! Aqui, olha. Mil peso e vale quanto? Quanto vale, Cris? Mil peso? Mil peso vai valer... Quatrocentos reais. Cinco reales. Cinco reales. Cinco reais por esse moedinho, bicho. Pelo amor de Deus. Vamos entrar aqui lá. Muitas graças. Muitas graças, amiga. Graças. Obrigada. 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 Caralho. Lá no Paraguai, Finha. Está doida? E agora? Para o carro aonde? Vai red. Para parar ali na frente desse aqui, olha. Ah, para. Boa, boa, boa. Nós vamos mandar... Põe uma vaga aqui para nós achamos. Mas aqui é uma feria. Não é aqui a feira? Não, é a feria, são as barraquinhas. Ai, não. Vamos comer aqui a empanada argentina. A empanada é mais crocante, olha. Vai com a pedaça. As coisas é bonita, hein? Olha o supermercado Curupira aí, não. Olha a galerinha. Que ruim. Mas não é uma empanada no mercado. Capicua. Merdoleira. Outro mercado. Merdoleiria. Aqui é o posto Shell. Isso, posto Shell. E agora? Não sei. Tem posto Shell aqui na... Quem está topiando? Vamos lá, vamos lá. Jesus Cristo, quem está topiando aí? Não, não. Nada, não. Não é melhor botar no GPS, se tem GPS, não é? Lá na Argentina. Não sei aqui, mas tem um... Lá na Argentina. Aqui é Argentina, cabeça. Vai em Buenos Aires? Lá para o outro lado, lá para o meio da Argentina. Lá na Capitán, né? Tem uma loja de chocolate que chama... Também pode ir por aqui, até onde corta, e aí a direita, mas tem que fazer mais e mais... Entendeu? Não, mas mais praia, está aqui. Mais praia, mais praia. Mais praia, mais praia. Muito obrigado, amigo. Não, por favor. Desculpe que não tenho muito oportunidade. Não, não, não. Não, não, não. Já me ajudaste. Graças. Levanta aí, filma, aí, panaderia. Nunca mais vou vir aqui em Portuguaçu. Se voltar um dia, vai ser em Buenos Aires de avião, você é louco. Aqui é mil quilômetros daqui lá. É louco. Ó o farol demor 35 horas. As bonitinhas. Ah, que calça feia, minha filha. Você quer vender a calça nova, rapaz? Calça pelada. Pra virar, né? Essa calça feia tem uma melhor pra você aqui, ó. Faz três por dez. Ó, morreu o cachorro. Dois cachorros morreram. Olha só, olha as placas. Macrofarma, Iguaçu. Terminal de ônibus, aí tá certo. Olha só, não. Não, é que já está louco. Ah, não, larga a mão. É que o Miguel canta. É, sim. Que isso, Miguelito, Miguelito, canta aí. Hotel San Jorge. Patagonia. Não, não, Marília. Olha, Marília. Veneço, lugar bonito, rapaz. Larga a mão. Veneço, passaram a noite de glória aqui. Ah, nós vamos, por... Passaram aí, como chama? Potango, argentina. Tango. Passar pedes aqui, aniversário. Vai fazer aniversário, leva aqui. Você deve pagar mesmo pra ela. Cachalhoque. Que piada aqui, meu. Menino. É muito bonito aqui. Olha essa casa, gente. Olha essas janelas. Olha o pedido. Ah, larga a mão. Isso aqui é, Iguaçu. Nossa, gente, tô impressionado. O que é almoçar lá dentro, lá no centro. R$140,00, no prato. Ô, louco, Zé. Lá na cataraça. Você é um só? Não. Olha que susto. Pode subir, um lanche, né? Olha o quanto, R$30,00. Vamos ver aqui o preço da gasolina. É aí, ó. Mira. Ó, Super 952 pesos. Vai subir aí, não é isso? R$1.100 pesos, Infinia. É, né, esquerda, né? O que é Infinia, gente? É uma marca de diesel. É diesel. Infinia diesel, R$1.225 pesos. Aqui não tem álcool, não, então? Por que tá buzinando aí, ô caramba? Nos carros de... Manito, o que passa? O que tá acontecendo? Filho da La Mani? Por que que não podia passar eu? Tem que parar aqui na via principal. Ele tá louco, cara. Tem que precisar uma criança. Tá, não. Tá calmo aí, não. Sem capacete, gente. Não, é isso. Então, aqui é a Argentina. Aqui é a preferência dos três. É diferente a preferência deles? Olha lá, esse motoqueiro não foi. Mentira, o cara deu que foi lá. Mas é que eu tô. Farmácia Braco. Ah, gente, eu sou do Brasil, gente. Fica na sua, hein? Fala pra ele, né? Fica na sua. É aqui pra ver vocês, mas eu tava vendo mais eles ali. O que é isso aí? O que é? É o meio que tipo... É como se fosse um... Um pra perto, né? Na minha opinião, é pra ver as pessoas aqui de trás, né? Ah, porque era uma tempinha sombra-feira. Eu pego pra olhar pra... Minha mãe olha aqui, eu olho aqui também, sabe? Eu não gosto de usar isso. É pra somar. À noite eu gosto de virar aqui, ó. Eu olho pra trás mesmo. Amante, eu viro aqui pra no farol não mexer o saco. Gente, eu fiquei impressionado, de verdade. Olha a boutique de chiquitésima, né? Olha o supermercado do Ruta 2 aí. Olha o supermercado do Ruta 2 aí. Quando eu vier pra cá agora, eu vou ver que eu troco com moeda. Trazendo um saco de moeda pra cá. Troca. E vale mais. Nossa. Mas eu tenho que comprar aqui. Mais um cara pegando dinheiro. Supermercado Tio Juan, né? O Farmo. Tio Juan? Que faça a trapeza, né? Que faça, Manito. Olha a placa no meio da rua. Do supermercado? Sim, Manito. Ai, meu Deus. Você acha que era a mão do cara? Não sabe. Que louco, né? Vinda principal, você tem que parar pra todo mundo passar lá. Como você fala? Eu não sei espanhol? Ah, eu não sei. Eu não sei. Que estranho, né? Eu vou correr aqui a 40 por hora. Olha que essa multa chega lá pelo método, né? Chega. Ai, ai. Manito, em nome de Jesus não vai chegar, Manito. Oh, gente. Desculpa qualquer coisa, viu? Ainda estamos felizes, né? Puto Iguaçu. Eu espero que você se tente divertido. Oh, demais. Aí eu achei, então. Valeu a pena, né? Que não é vibração baixa, né? Olha a policia. Não sei o que assim. Olha a policia. A policial, Manito. A policia é federal. Óbvio que eu tô chegando, né? Não tem. Você é milp? Aqui não. Aqui não. Aqui não tem capacete. Aqui não tem capacete, não. Eu sou milp. O senhor de longe, né? A gente tem prédio em Porto Iguaçu, Vinícius. Olha o tênis, Manito. Manito, Manito. Olha aqui. É no prédio Amarilho? Um ônibus bonito. Ah, foda. É no prédio Amarilho, né? O que que tá fazendo? Tá aí, normal, tio. Eu acho que não adiamos de nada, tá vendo? Vamos. Nós adiamos daqui, né? Quantas voltinhas pra economizar o tempo do GPS, né? Eu acho melhor matar o GPS aí que vai fora. Ah, é aqui mesmo. Olha a fila aí. Farol aqui. Vamos ver se tem quatro. E tem uma pracinha lá. A hora é pura de língua. É, Brasil! Ah, é pra gente ir. Saudade do meu Brasil. A esquerda, né? Ah, Deus. Não, a gente não veio aqui. Vem. Tá na frente da esquerda. Não, supostamente, né? Cadê minha azeitona? Azeitona tá aqui. Ah, bom. Deixou não, né? Não, Manito, orouro. Se esqueceu, tem que apanhar na cara, né? Sabe lá no atacadão de rugi? Eu comprei um mel lá de um quilo e cem. Trinta e nove, noventa. Minha amiga tinha comprado. Que maravilhoso. Barato. Hotel Esques da Caracas. É aqui mesmo. Sim, minha irmã. É aqui. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês. Talvez você não saiba. Não. Talvez. Se você vier de carro aqui uma vez, volta pro Salto Del Bahia. Traz a carteira de vacinação, de febre amarela, e vai pelo Paraguai, pela Lá Carleteira. Você vai conhecer todo o tempo do estado de medicina. Você vai entrar lá no outro Paraguai. Eu já fui lá duas vezes. Tudo que tem aqui, vem lá. Sai do Leste. Perdeu Juan Cabaleiro? Não, é aí no Mato Grosso. Você sempre confunde ali. Não, se vocês estão indo agora, nós estamos lá do Leste. Vai secou já o negócio aí. É, eu vou ver se eu sempre vou matar o Paraguai. Vai lhe tirar, Cris. Vai, vai. Aí vai, tira e vou. Não, tira. Deixa aí mesmo, deixa mesmo. Vou virar pra ver se sair. Mas não passamos por aqui não, pra ver. Eu acho que não só. Mas eu não lembro se não deu. Ai, Jesus Cristo. Mas tá acontecendo aí, fazer o quê? Dar o balão. É. Dá pra ver. Trapical. Carminho. Carminho. Obrigado.